O que desejas? Olá, também, uma entrega para você. Para mim, o que será? Veja só. Sapatos novos. Era tudo o que eu estava precisando. Mas deixa eu ver se eles são encantados. O meu ponto, os sapatinhos, é. Agora, vou bater os sapatinhos para ver se eu encontro todos os meus amigos. Nossa! Aqui estamos. Com vocês, a turma 101, Magico de Oz. A turma communa. A turma Saca da República. Não, mas deixa eu ver se eu ve mayoria. Amém. 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 Amém.